Oi, olha a cabeceira que eu fiz pro meu filho. E aproveitei uma cabeceira antiga minha, que eu já não usava mais, que eu tinha feito. Peguei CDs e DVDs velhos e novos que eu tinha em casa e cola quente. Separei primeiro por cor e depois fui colando cada fileira de uma cor. No final, o resultado ficou lindo, melhor do que eu esperava. Quando meu filho viu, ele amou. Eu ainda não coloquei no quarto dele, lá na cabeceira, na cama dele. Eu fiz um teste colocando assim na minha cama pra ver como é que ficava. E conforme acendia a luz, você ia pra um lado, ia pro outro. Dava um realço. Lindo. Eu amei. Fica a dica. Tudo reutilizado. Cabeceira que eu já não usava mais minha, que eu também fiz. Com CDs e DVDs que eu não usava mais e alguns novos que também eu não ia usar mais. E só comprei o tubinho de cola quente.